Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente no meu canal e hoje eu quero mostrar para vocês um aplicativo bem legal, é o Reface. Esse aplicativo permite que você coloque o seu rosto no rosto ou na face de algum artista ou personagem, você pode estar participando dos vídeos deles e tudo mais. É bem legal mesmo, tá? E antes que eu mostre para você esse vídeo, eu quero fazer aquele pedido de sempre, né? Para que você se inscreva no canal. Clica no botãozinho logo abaixo aí no vermelhinho, se inscreve no canal. Se você quiser pode me seguir lá no Instagram também, se tiver alguma dúvida e visualizar tudo que eu posto lá também, me siga lá, osmarcola, tá? Fique bem à vontade para me seguir lá. Antes, ah, mais um detalhe. Antes de nós ir para o vídeo, então, lá na descrição do vídeo é algo bem interessante para você. Tem uma lista VIP. Seja VIP, participe dessa lista aí, então, para você receber os conteúdos meus de primeira aí, tá? Só tu ir lá e colocar teu e-mail, teu nome e já estar participando da nossa lista VIP. Preenche lá, não custa nada, tá? Então vamos lá para o meu celular e eu vou mostrar para você qual que é esse aplicativo. Você deve estar curioso como eu coloco o meu rosto em um artista. Meu rosto vai ficar... Eu vou mostrar para você como é que fica. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar para gravar a tela agora aqui do celular. Só tomara que dê certo, porque geralmente, quando eu ligo o gravador do celular, tem alguns aplicativos que rejeitam, não deixam gravar a tela. Então vamos ver se dessa vez aqui vai dar certo, tá? Eu estou com o meu celular já aqui no lado, já foi ali para o lado e vou já aqui nos aplicativos. Eu refez esse escurinho aqui, vamos falar sobre ele hoje, mas tem vários aplicativos que eu quero estar mostrando para vocês também. Mas vamos lá. Hoje é sobre esse aplicativo aqui, muito legal. Quando você abre ele, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Lá tem a lista VIP para você participar, mas lá na descrição também tem o nome do aplicativo que você pode procurar facilmente pelo nome dele, tá? Então você vai vir aqui, depois que você baixou, claro, você vai vir aqui e vai clicar os dois aqui para concordar. Vai dar um continuar, vai permitir que ele tenha acesso às suas fotos e tudo mais. Pode ver que aqui já está aparecendo minha face. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma fotinha aqui. Então, ele vai capturar minha foto agora para jogar lá no perfil dos artistas aí, o que eu quero colocar meu rosto lá. Vou mostrando aqui para vocês. Então vamos confirmar aqui, beleza. Então aqui, depois você pode escolher um plano se você gostar do aplicativo, mas aqui nós vamos mostrar da forma gratuita. Então você vai fechar aqui, eu tenho um videozinho que mostra como que você pode colocar aqui. Aqui no caso, meu rosto já colocado. Então olha só aqui. Meu rosto está na lateralzinha ali no cantinho, como vocês podem ver, porque pode ser aplicado em qualquer coisa. Olha só, por exemplo aqui. Vamos escolher algum aqui, vamos ver algum. Olha só aqui, vamos pegar a câmera um dia. Vou colocar meu rosto nela. Nela ali, vamos ver como que vai ficar. Isso que é legal para você descontrair, brincar aí. Passa para os seus colegas, compartilha aí com quem não conhece ainda. Compartilha para os pessoal, faz isso. Então, olha só, vou baixar aqui. Opa! Então... Caramba! Tem a opção de baixar então para a galeria ali. Tá, eu vou... Olha aí. Tá, vamos aqui. Aqui você pode então encontrar vários artistas. Vamos ver aqui, ó. O homem de fero. Eu vou me tornar o homem de fero. Vamos ver se dá aqui, ó. Se vai permitir. Pronto, tá aí, ó. Ele já está fazendo. Vamos ver como vai ficar. Eu... Olha aí, ó. Então encaixou meu rosto ali, ó. Tá, então eu posso salvar. Baixar e tal. Se está igualzinha, porque talvez meu rosto fique igual, né? Então aqui, ó. Vamos dizer que eu queira ficar parecido aqui com quem agora? Ó, com o Thor. Vamos ver aqui como que eu ficaria de Thor. Será que fica legal? Vamos ver. Vamos ver aí. Os mar de Thor. Olha aí, ó. É o meu rosto aí, ó. Ele se encaixa e tal. Legal. Eles podem salvar e publicar no teu Instagram e tudo mais, né? Vamos ver outra coisa aqui. Então tem vários artistas aqui que você pode estar colocando o seu rosto no rosto deles. Então, olha só. Muito legal. Vamos ver isso aqui. Olha aí. Olha, presta atenção. O cara ali, ó. Tá, a face dele. Vamos colocar a minha agora. Vou clicar aqui, ó. Vamos colocar o meu rosto nele aí. Vamos ver como é que vai ficar. As propagandas aqui, fechar. E tá aí, ó. Tá o meu rosto ali, ó. É, no meu caso... O meu rosto tá aqui, ó. Se eu voltar, eu volto do outro. Olha, ó. Tá o rosto do outro. Dei uma piscada no meu e no meu nem pisquei. Então você pode salvar na galeria tudo o que você achar que é interessante. Vou mostrar mais um só. Vou mostrar aqui esse bombadão aqui, ó. Vamos ver como é que eu... Eu ficaria. Aí o meu rosto aí, ó. Careca. É. Bom, tem vários, então, pra... Né, vários artistas aí no formato masculino, feminino. Então você pode se divertir. Tanto faz pra qualquer... Olha, assim. E se você quiser procurar algum artista que você, de repente, tá vendo o que que o artista se encontrar, não tá encontrando e você queira alguma coisa aqui, vamos pegar aqui alguma coisa. Você tem a opção de digitar ali. Eu tenho pesquisado aqui. Você pode digitar lá em cima, então, o nome dessa pessoa aí que você tem interesse aí de ficar igual. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar alguém aqui. Vamos ver aqui. Vamos pegar o... Vamos colocar aqui, ó. Cristiano Ronaldo. Vamos ver aqui, ó. Opa! Não saiu ele aqui. Cristiano Ronaldo. Opa! Cristiano Ronaldo. Então, vamos dar um exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse primeiro mesmo aqui. E vamos colocar a minha face ali no rosto dele. Vamos ver se... Ficar igual a galã, igual o cara ali. Olha aí, ó. O rosto dele aí. Tá com o meu rosto, não dele ali, né. Mas vai legal. Vai legal, pessoal. Olha só. Pra vocês se divertirem aí, ó. Tá? Fica bem show de bola. Façam vocês os testes de vocês agora, então. Né? Façam os testes aí, pessoal. Podem se divertir aí. Escolher qualquer um. Tem vários aqui, pessoal. Vários, vários, vários. Dá pra brincar bem legal mesmo. E aí? Gostou? O que que tu achou? Gostou desse aplicativo aí? Se gostou, comenta aqui no vídeo aí embaixo. Se você gostou, testa aí, tá? Vê como é que fica aí teu rosto também aí. Vale a pena brincar, compartilhar depois no Instagram lá. Procura meu Instagram também. Tá no SmartCola lá. Se puder, vamos fazer o seguinte. Instala esse aplicativo aí. Troca teu rosto lá com algum artista ou um famoso aí. Um artista, um ator, seja quem for. E menciona lá no meu Instagram, lá menciona meu nome, o SmartCola. Quero ver como é que ficou o teu. Quero ver como é que ficou o de vocês aí. Que vocês... Como que ficou? Se ficou legal ou não? Quero dar uma comparada aí. Pra nós interagir e brincarmos juntos aí. Beleza? Então, se gostou, claro. Já esteja inscrito no canal também. Me segue nas redes sociais. E no próximo vídeo vai ter mais aplicativos, mais redes sociais, mais novidades, lançamentos. Ou seja, participa aí da minha comunidade. Se inscreve aí pra no próximo vídeo nós continuarmos a conversando e eu passar mais informações sobre outros vídeos legais. Tá bom? Até o próximo então, pessoal. Grande abraço a todos aí. E até mais. Ah! Agora você... Ô pessoal, vocês estão aqui no card agora, no card final, tá? Nesse card final aqui, de um lado, você pode estar vendo que tem uns vídeos pra você continuar vendo aí. E tem também o botão de se inscrever aí. Então é mais uma oportunidade pra você clicar ali em se inscrever. Beleza? E também do outro lado mais vídeos pra você continuar vendo os vídeos meus aí. Tá bom? Então tá. Agora eu fico por aqui. E escolhe. Se inscreve. Escolhe os vídeos e se inscreve. Tá bom? Tchau.